Acho que nessa altura do campeonato já não é novidade pra quase ninguém que antes do X-Spirito criar Chaves e Chapolin, que são os dois seriados de maior sucesso desse gênio, ele já tinha feito vários outros trabalhos. Mas mesmo assim é meio doido pensar que tinha uma galera que sempre estava na frente da TV esperando os programas do X-Spirito e nem existia Chaves ainda, né? Tipo, como? Vai lá se saber. E é exatamente sobre essa fase pré-histórica de sua carreira que vamos comentar hoje. Então pega a sua televisão que é uma porcaria de segunda mão e só você pode chutá-la e vem com a gente. Há pouco tempo a gente postou um vídeo aqui no canal que todo mundo curtiu, muita gente elogiou. Se você não assistiu, você tá perdendo tempo e é claro que eu tô falando de um vídeo que fizemos a respeito dos super gênios da mesa quadrada. Foi o formato que abriu as portas para o X-Spirito ator na televisão, pois antes disso ele era apenas roteirista. Isso eu sei. Porém, ficou um buraco na explicação, mas a gente fez de hipoprósito. Se você assistiu e tá lembrado, ou se não assistiu, tudo bem, eu dou uma recapitulada bem rápida por aqui. O Super Gênios acaba em 1971 e Chaves, enquanto um programa independente, começa só em 73. Se você é bom em aritmética, nem precisa ser tão bom assim, percebe que tem dois anos aí de intervalo. E o que carambolas aconteceu nesse período? Não sei! Antes de mais nada, preciso dizer que tudo começa ainda em outubro de 1970, quando o programa exibido ainda era sob o nome Super Gênios da Mesa Quadrada. Aí beleza, passa outubro, chega o bom e velho Réveillon, e com o começo do novo ano vem um tsunami de novidades. Pra começar, o programa que até então durava apenas 30 minutos, passa a ter a duração de uma hora. O programa dos Super Gênios da Mesa Quadrada dura agora 45 minutos, está começando neste momento e acaba às 21h30. E isso possibilitou a entrada de novos esquetes e personagens. Prevendo já um certo estranhamento do público, pois afinal de contas o nome era Super Gênios, mas os tais Super Gênios eram os que menos apareciam, o programa muda de nome. O título passa a ser Chespirito e a Mesa Quadrada. E pra completar a novidade, temos um novo diretor. Sai o Henrique Segoviano e entra o Alberto Del Bosque. Direcção general de Alberto Del Bosque. Ah, e só uma curiosidade. Nesse intervalo que o Henrique Segoviano ficou afastado das produções do Chespirito, ele foi dirigir a novela Irmãos Coragem. Não é essa Irmãos Coragem, que é brasileira, mas sim a releitura mexicana da obra de Janete Clare. Bom, nesse vídeo a gente não começou com brincadeira não, né? Você já deve estar pensando, meu Deus, Renan, como que eu nunca soube de tudo isso? Pois é. E como eu sei que você é uma pessoa inteligente, formal, feio ou não? Forte? Feio ou não? Eu sei que você vai deixar o seu like agora mesmo e vai se inscrever no canal, porque se você deixar lá pro final, você vai esquecer. Eu sei, vocês esquecem. Mas quando o assunto é Chespirito, devemos lembrar de um comediante que com muita frequência usava o humor físico. E naquela época ele era mais jovem, bebia mais ainda das fontes circenses, tudo aquilo que eu já falei várias vezes aqui no canal, era ainda mais presente. Tanto é que alguns personagens aparentemente despretensiosos apareciam com frequência nos programas apenas pra fazer esse tipo de piada, como esses marinheiros que bateram ponto em mais de um episódio. A atração ainda foi berço de algumas histórias que conheceríamos muito bem anos depois sob outras circunstâncias. Como por exemplo, a Bruxa Baratuxa, que sim, naquela época, Chapolin Colorado já era um personagem de destaque. Mas é aquilo, quem via de fora o programa todo bonitão, não imaginava que alguns probleminhas aconteciam nos bastidores. Em 2015, o Rubem Aguirre, nosso eterno mestre linguiça, publicou a sua biografia. E por lá tem um trecho que fala de uma passagem um pouco chata envolvendo o Ramon Valdez, o Seu Madruga. De acordo com o Rubem, um diretor abandonou o programa pela dificuldade que tinha de lidar com o Ramon Valdez, um ator que tinha o improviso como marca registrada. Bom, não exatamente aquilo que se diga, minha nossa, que problemão, que coisa chata, mas a gente sabe que não é muito comum diretores gostarem bastante de improviso. O próprio Chespirito não era muito chegado nisso. Mas pra gente ser muito sincero, o próprio professor Girafales falou no livro que diretores existem vários, Ramon apenas um. Diante disso, boa parte dos fãs acreditaram se tratar do tal Alberto Del Bosque, que eu falei no começo do vídeo, já que ele foi diretor por um período bem curtinho. Mas isso não é confirmado, porque o Rubem teve o cuidado de não falar o nome do tal diretor quando escreveu seu livro. Não é preciso me dizer, já me haviam dito. Já sobre o Alberto ter durado pouco, isso é um fato. Ele foi diretor apenas entre os meses de janeiro e maio de 71 e foi substituído por Eduardo Alatorre. E essa nova etapa não foi marcada apenas pela chegada de um novo diretor. Com ele surge um novo título para atração. Apenas Chespirito. O Alatorre, por sua vez, durou um tantão. Foi ele, por exemplo, o responsável por apresentar a Florinda Mesa ao Chespirito. É, não tem jeito. É o culpado de milhões. Não só apresentou uma ótima atriz para as produções do Chespirito, como naquele momento ele estava conhecendo a sua futura esposa. O cara foi brabo. E ele também foi pioneiro nos efeitos especiais de Chapolin, principalmente fazendo o polegar vermelho reduzir o seu tamanho. Lembra? Eu hei de encontrá-lo. Custa o que custar. Infelizmente, o Eduardo já é falecido. Mas o seu filho, Maurício Alatorre, concedeu uma entrevista em 2020 e compartilhou uma história curiosa. Quando ganhou o seu próprio espaço na TV mexicana, o Chespirito se tornou um concorrente direto do Capulina, que fazia parte daquela dupla de comediantes para quem o Roberto escreveu diversos roteiros. Se liga nos dois juntos. Outro fato que o Maurício contou é que embora tivesse uma audiência até que legal, o programa Chespirito era mal visto por todo mundo. E dando uma olhada em alguns comentários de jornais e revistas daquela época, isso não é nenhuma calhônia. Nessa, por exemplo, um leitor critica a frequência com que Chespirito repetia histórias e piadas e menciona um esquete apresentado mais de uma vez num curto espaço de tempo. E ele estava falando da história da troca de prontuários. Isso que ele nem imaginava que essa cena seria replicada 827 vezes ao longo dos anos, como nessa versão de 75. Ou seja, se você ficar aí reclamando que o Chespirito fazia muito remake, você chegou bem atrasado. Já estavam falando disso antes de Chaves existir. E como deu pra perceber, o Chapolin nem sempre foi reaproveitado nas versões da troca de prontuários. Isso porque, no início, o Roberto usava personagens mais genéricos. Mas como a duração do programa aumentou, passou de meia hora pra uma hora, a única saída era criar personagens mais fixos e recorrentes. Como, por exemplo, o Chaparrão Bonaparte e o seu companheiro, Lucas Tanheda. Oye, Lucas. Diga-me, licenciado. Licenciado? Graças. Muitas gracias. Não há por onde. Dois loucos numa vibe bem anos 70, que faziam diversas referências ao que estava acontecendo no mundo, e principalmente no México, naquele momento. E embora aqui no Brasil o Lucas Tanheda seja muito mais conhecido como Lucas Pirado, tem uma coisa bem interessante a respeito do nome do personagem. Digo isso porque rola uma cacofonia. Lucas Tanheda, do jeito que está escrito aqui na tela, acaba soando de um jeito muito parecido com La Castanheda, que é o nome de um antigo manicômio da cidade do México. Essa nem eu mesmo sabia. O ruim da situação, ou bom, sei lá, é relativo, é que os pirados não duram muito tempo. Em abril de 72, o girafão recebeu uma proposta de uma emissora concorrente e simplesmente vazou, por tempo indeterminado. E vai demorar muito. E o Chespirito ficou maluco. Afinal de contas, sem o Rubem Aguirre não temos o Lucas Tanheda, sem o Lucas Tanheda não temos o Los Chifladitos, sem esse quadro tão importante não tem programa. O que fazer? Ele pensou, 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 deu uma olhada naqueles personagens genéricos que havia criado e aí achou a saída. Mesmo sem fazer a menor ideia naquele momento, selecionou um que marcaria a época. Já ouviu! Se você não sabe, o que eu acho difícil, porque já falei sobre isso algumas vezes aqui no canal, se você não faz ideia porque você não está acompanhando direito, foi a primeira vez em que o Roberto Gomes Bolanhos se vestiu de criança para fazer um quadro qualquer com Ramon Valdez. Que se é um niño pobre e com um vendedor de globos, que se é Ramon Valdez, que me encantava como o Lúcia que é bárbaro. Eu lhe perguntava, por exemplo, senhores, são globos? E me dizia, não, são cabezas de ninhos idiotas que anduvei cortando em lá. Só que isso foi antes do Rubens sair. Só depois dele dar no pé, por pura necessidade, o Chespirito pegou aquele modelo de roteiro, pensou, 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 fez adaptações, foi criando personagens e tal, e aí sim virou o Chaves. E eu acho essa história incrível porque foi super no improviso. Na verdade, tão no improviso que algumas características do Chaves sequer eram dele. Palma a palma que eu te explico. Em 71, ao interpretar um sorveteiro, o Chespirito chorou dessa forma. E não é que esse Chespirito do Velho Testamento tem um ar bem similar com aquilo que nós conhecemos tão bem, mas ao mesmo tempo era um pouco diferente? Vou dar mais um exemplo pra ficar mais claro. Uma de suas marcas registradas era batizar os personagens sempre com o tal do CH. Chapolin, Chaves, Chaparrão e por aí vai. Em 71, embora boa parte dos personagens sequer existirem, trocadilhos com o CH já eram feitos. Tanto é que naquele ano, no encerramento dos programas, era exibida uma vinheta contendo os termos. Chispeante, algo equivalente a brilhante. Chusco, ou seja, cheio de gracejo. E chistoso, que significa engraçado. E não tava errado ter essa autoestima toda não, vamos combinar. E vou aproveitar a deixa pra lançar a palavra-chave de hoje, que é inusitada. Alguma vez você já tava numa rodinha de amigos, família, escola, qualquer lugar, e aí soltou aquela piadoca de Chaves e ninguém entendeu. Acredite se quiser, tem muitas pessoas que não conhecem piadas muito clássicas de Chaves, mas também tem aquelas que ao ouvirem, caem na gargalhada mesmo sem saber do que você tá falando. Já vimos isso até na TV. Qual é o animal que come com rabo? Macaco? Não. Todos, nenhum tira o rabo pra comer, sem ver Chaves. Você sabe, gente. Você é ótimo. Você fica fácil. Enfim, compartilha sua opinião, conte o seu caos, enquanto essas críticas dos anos 70 continuam e elas me dão coisas. Tudo isso já me dá coisas. O que falar do Dr. Chapatin? Embora tenha sido um dos integrantes da Mesa Quadrada, ele demorou um pouco pra ter o seu próprio espaço no programa. Enquanto o Super Gênios acabou entre maio e junho de 71, o Dr. Chapatin só foi fazer a sua estreia enquanto quadro em maio de 72. A famosa revista Teleguia publicou naquele mês apenas essa sinopse. Estreia de um personagem. Professor Tiripiolcas. E eu não sei vocês, mas eu nunca vi esse personagem. Você já viu? Eu não. Eu também não. Provavelmente foi só um erro na hora que escreveram e publicaram essa revista. Estão falando de um tempo muito antes de internet. Então ninguém tirava foto, dava risada, publicava em redes sociais. O erro passava batido e boa. Até porque, vamos lembrar que o Chespirito estava criando tanta coisa ao mesmo tempo que o tal de Doutor, sei lá o quê, Tiripiolcas, precisei ler no roteiro, nem lembrava aqui. Por que não poderia ser? E também vale ressaltar que foi nessa época que o Chespirito criou 99,99999% das paródias que consolidaram o seu trabalho. Como, por exemplo, Napoleão, Leonardo da Vinci, Sansão e Dalila, Chaplin e até Joana Dark. Renan, que maravilhoso isso. Eu adoro as paródias do Chespirito. Eu adoro tudo o que ele faz. Cadê o link desses episódios? Onde eu posso ver? Eu te faço a mesma pergunta. Não sabe que só os idiotas respondem uma pergunta com outra pergunta? Infelizmente, não tem muita alternativa, galera. Mesmo antes de Chaves e Chapolin sair de todo lugar, em todo mundo, a Televisa só permitia reprises de 70 e parte de 71. Então, não temos praticamente nada dessa época. Ou seja, 72 e 73. E o que temos está sim, em péssima qualidade. Ou diria, um nível de qualidade Kiko. E aí, talvez você esteja pensando, mas é impossível que ninguém tenha gravado isso na época. Na verdade, é quase impossível que alguém tenha gravado. A gente está falando de uma época muito diferente, galera. São muitos anos atrás. Não era tão fácil assim você colocar aparelhos para gravar, todo mundo ter esse tipo de coisa em casa, pegar televisão e falar, não, você está vendo aí na sala, pai? Tudo bem, eu gravo no meu quarto. Nem tinha TV no quarto. Quem tinha televisão era só uma e olha lá. E é por isso que tem tantos episódios de Chaves e Chapolin que também são totalmente perdidos. Quer saber mais sobre isso? A gente já fez um vídeo muito legal e muito detalhado, que é esse que está aqui do lado. E eu vou te falar o seguinte, é praticamente um documentário. E a gente se vê no próximo vídeo, nessa mesma hora e nesse mesmo canal. Tchau. E aí